Então, jogos, muito bom ficar com vocês, espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje. O nosso aviso de sempre, que as atividades síntomas e assíntomas poderão ser gravadas para a utilização restituta aos fins ex-destinantes de clínica fundamental 2, facultando só muito seu direito de ser gravado e filmado mediante expressão e manifestação. Para isso, é para a primeira sessão dessas imagens, sem expressar a utilização de seus participantes. Portanto, caso vocês não tenham aparecido na gravação, por favor, me aviso para uma vez lá. Então, hoje, nós vamos detalhar mais sobre aquilo que nós vimos na aula passada sobre síntomas de clínica. Na aula passada, nós vimos alguma coisa sobre o equilíbrio em si. Vimos também quais são os fundamentos que trazem, não somente em relação a essas reações, mas também em termos de energia, em termos de quantidade de energia disponível para o trabalho. Então, nós vimos algumas noções iniciais de cinética química, vimos o que se tratava da velocidade instantânea dentro da velocidade, mas vimos também algumas noções de equilíbrio e algumas aplicações que existem nesse meio. Então, a gente pode, hoje, falar justamente das velocidades das reações químicas em função daquela proporcionalidade entre a velocidade e a concentração, não exatamente pela relação da velocidade instantânea. Então, independentemente da natureza da reação química, os reagentes são consumidos para fornecerem produtos. Isso é um ponto pacífico, mas isso tem a ver com a reatividade das moléculas, com as propriedades periódicas que nós vimos no mês passado. E, quando 100% dos reagentes são consumidos, a reação tende a acabar. Nós vimos também que isso também está relacionado a quem está reagindo com quem, quer dizer, isso tem a ver com reagentes e com produtos. Então, nós vimos também que dentro dos reagentes existe o reagente limitante e o reagente em excesso. Então, na verdade, quando o reagente limitante é totalmente consumido, a reação acaba, porque a reação química depende justamente daquele reagente de menor proporção. Então, quando um ou mais reagentes, respeitando-se a relação de tecnométrico entre os reagentes entre si são consumidos, a reação acaba. Portanto, a velocidade de uma reação química vai depender das suas concentrações iniciais. Então, da mesma maneira que nós vimos no ano passado, um veículo se desloca de um ponto a outro e calcula-se a variação de deslocamento pela variação de tempo, e obtemos, assim, a velocidade. Quando nós calculamos a variação da concentração dos reagentes final e inicial divididos pela variação de tempo, nós temos a velocidade assim química em questão. Bom, vamos aqui considerar uma reação genérica qualquer, E, gerando produtos. A velocidade de reação, ela será proporcional à concentração de um reagente elevado a um expoente. Então, vocês podem ver aqui que a velocidade da reação química será proporcional a essa concentração elevada a um expoente. Esse expoente é justamente o que eu chamei aqui de gama, é a chamada de ordem da reação. Então, quer dizer, ordem da reação é justamente o numerinho que vai elevado aí na concentração, nessa expressão. E, R, entre colcheios, se apresenta a concentração molar da substância em questão. Então, lembrando que, quando nós temos qualquer coisa envolvida entre colcheios, significa dizer que nós estamos tratando de concentração em mol por litro. Certo? Então, todas as vezes que vocês observarem esse sinal, por exemplo, temos aqui NaCl. Então, se vocês observarem NaCl entre colcheios, significa dizer que está significada a concentração molar desse sal, ou se for algum líquido, por exemplo, por exemplo, etanol, né? Se o H5H, sempre dizem que o líquido tem uma concentração de etanol a uma dada molaridade. Então, todas as vezes que vocês observarem isso, sempre dizem que está sendo mal por litro. Muito bem. Como remover o sinal de proporcionalidade? Basta que a gente remova a constante, colocando, eu removo o sinal e seguindo uma constante. Aí, se torna uma igualdade. Então, nós percebemos, de fato, que a velocidade da reação vai depender da concentração inicial dos reagentes, elevada a essa onda da reação, e que a constante de proporcionalidade será a divisão entre a velocidade da reação e as unidades que surgirem da ordem de reação. Portanto, quando nós tratamos aqui dos tipos de cinética química, de cinéticas químicas, né? Ou dos tipos que são comuns nesse ramo da química, a gente precisa prestar atenção, de certa maneira, na constante de proporcionalidade, porque, como a constante diz para a gente, uma constante diz para a gente que, quão rápido ou quão além da reação, também é na explícita de que ordem se trata. Portanto, quando nós temos a velocidade igual ao produto de uma constante vezes o produto da concentração dos reagentes elevado à sua ordem, nós chamamos de lei ou expressão, por exemplo, ou lei da velocidade da reação química em estudo. E essa constante, K, representa uma constante cinética da reação, ou constante associada à velocidade de reação química. Então, o quão além da quão rápida essa é uma velocidade da reação química, se dá justamente pela medida dessa constante. Então, todas as coisas que estiverem relacionadas à constante, você pode compará-las, obviamente, comparando sempre no mesmo padrão, sempre dentro da mesma ordem, você consegue comparar as constantes. Então, esse fator gano ou ordem de reação, dependendo da situação, você pode associar ao coeficiente de estudo por metro em condições muito restritas. Mas, o que seria, de fato, a ordem de reação? O que seria, de fato, isso? Seria justamente a porção da molécula que vai reagir para gerar o produto. Então, você pode ter ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 0, ordem negativa, ordem fracionária. Então, sempre dizer que, a depender do número que estiver relacionado à ordem da reação, eu posso ter um determinado comportamento molecular. E isso reflete também no produto formado. Nós vamos ver daqui a pouquinho que nem sempre nós temos essas condições ideais de reação química. E, rigorosamente, nessas três condições, a gente consegue saber, a gente consegue obter, de fato, a associação da ordem de reação com a estecometria da reação, ou seja, com os números que multiplicam os reagentes de uma dada equação química. Mas, quando isso acontece, primeiramente, é possível que a reação seja elementar, ou seja, que ela ocorra em uma única etapa. Então, a reação elementar. Segundo, a reação deve ser rápida o suficiente para que os produtos sejam formados. Então, que se fizer isso, que a constância sinéstica dessa reação tem que ser muito elevada. Consequentemente, se a reação deve ser muito rápida de modo que os produtos sejam formados, não deve haver quaisquer outras reações paralelas à reação principal. Ou seja, ocorreu aquela reação, é somente aquela reação que deve ser considerada e o ponto final. Então, nós já vimos daqui a reação química por excelência que isso acontece é a reação de precipitação. Então, nós temos o caso do Cura de Prata, em que forma a GCL. E aí, o que acontece é que a velocidade da precipitação da GCL vai ser proporcional às concentrações de AGMais e C alimentos elevados aos seus coeficientes e C alimentos elevados. Porque, nesse caso, a constante dessa reação, as considerações cinética e química para a reação alimentar com a reação rápida e a ausência de reações paralelas é justamente nessa condição. Mas, nem sempre nós temos condições de obter esse tipo de reações. Então, nós já vimos a reação que ocorre com o pós-gênio que forma um intermediário de reação por conta da sua natureza radical. Portanto, é muito complicado você determinar uma reação química justamente porque você tem outras reações que ocorrem em paralelo. Então, qual seria o primeiro exemplo de uma reação química? que a gente pode considerar dentro do nosso conhecimento de reações químicas? Temos a ordem zero de uma reação. Então, o que significa dizer ordem zero? Significa dizer que aquele expoente ele é elevado a zero e aí o que acontece quando nós fazemos a integração dessa equação diferencial a gente chega em uma relação linear. Então, quando nós chegamos claro que aqui tem uma etapa de resolução eu vou perder o que eu fiz com vocês mas quando a gente tem uma velocidade de reação química a gente sempre coloca com um sinal negativo por conta que se trata de consumo dos reagentes. então, eles tem aqui alguns passos de matemática radical diferencial vou pular mas lá na fisco aqui vocês verão isso com mais detalhes e a gente chega na ordem zero de uma reação e no final das contas a lei de velocidade em ordem zero obedece essa relação então nós temos a concentração final que é o R R zero é a concentração inicial e o produto KT mostra como a constante da reação pode ser calculada nesse tempo de reação então o que a gente consegue observar é que isso é semelhante à equação de uma reta é do tipo A não está menos A menos BX então quer dizer quando eu faço uma regressão linear dos pontos eu posso considerar que o coeficiente linear dessa equação da reta é o valor de é o valor de R zero e a constante cinética é dada pelo valor de B então o coeficiente angular é o cálculo da tangente dessa curva ou dessa reta é dado por B e o coeficiente linear é dado por A o que a gente consegue observar então que a concentração das espécies que reagem ou a concentração dos reagentes diminui linearmente com o tempo então qual o tipo de reação química que isso ocorre em uma ordem zero é justamente a conversão do etanol no nosso fígado por um enzima chamado álcool desidrogenase então no que se trata álcool desidrogenase é um enzima ou seja um conjunto de proteínas que possui uma ação específica a uma dada ressaquímica e que ela faz a conversão de álcoois por isso que é álcool é uma enzima que nós chamamos de uma específica qualquer substância química que seja um álcool independentemente da sua composição vai ser degradado pelo álcool desidrogenase então o álcool desidrogenase converterá esse álcool em alterído teoricamente a substância é menos agressiva ao albinismo do que o próprio álcool então quando nós temos por exemplo o grupo L como o etanol por exemplo C2H5 OH nós temos aqui o etanol e aí forma-se como produto da álcool desidrogenase nós temos o acetaldeído então o que é o acetaldeído é justamente o produto de oxidação do álcool não sei se já virou orgânico mas quando nós temos a oxidação de álcool nós temos a formação nós partimos de etanol e formamos um alteído então o que acontece aqui é que o álcool o etanol nas bebidas naturalmente vai convertir em acetaldeído e quando você exagera então parte da ressaca é causada por esse cara aqui pelo acetaldeído e também pela acidificação a acidificação do seu sangue porque você tem prótonos sendo liberados durante essa reação não sei se você já ouviu falar disso mas lá no Nordeste é muito comum ter destilarinhas de cachaça mas o pessoal infelizmente nós temos um problema sério com esses cachaças que são artesanais porque podem ter problemas aí com os sérios a mais recente ocorreu justamente acho que foi no interior de Pernambuco em que eles faziam envelhecimento de cachaça em tonéis que eram de que eram causados que eram guardaços de metanol então se o etanol está presente com dois carbonos nós temos o metanol que é esse daqui o metanol é um álcool mais simples dos álcool e quando ele é convertido nosso corpo é convertido em formaldeído que é esse cara aqui o formaldeído e o formaldeído é extremamente tóxico embaixo das concentrações você pode ter cegueira e as concentrações pode te matar ou então o caso mais recente ainda que é o caso da C.G.R. e Becker lá em Minas Gerais você tinha um álcool pior ainda que era o como é o nome é o etilêmblicol o etilêmblicol é esse cara aqui ó OH OH então você tinha um diol que era o que? justamente um álcool que possui dois hidroxidas então esse aqui é o é um diol que é o etilêmblicol que forma um aldeído duplo que é mais tóxico ainda inclusive as pessoas que não faleceram em toxicálise por isso acabaram com sequência pelo produto formado pela conversão do 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 o etilêmblicol em um aldeído extremamente mais tóxico de forma geral o acetaldeído ele é ele é menos tóxico que quaisquer outros tipos de aldeídos existentes e a gente consegue tolerar um pouco mais do que o restante então sempre tem cuidado para que vocês não sofreram um pouco hein graças a Deus eu achava que a ressaca era por exagerar tá certo tá certo com essa né então é claro que a gente a gente gosta de uns peleques aqui e pular mas cuidado cuidado com vocês não tomando aí né pra que vocês Deus os livre de sofrer uma sequência então esse é um exemplo clássico de uma cinética de ordem zero e como é que a gente observa quando a cinética se modifica justamente quando nós temos os pontos colineais da forma R que é a concentração que é a medida e aí nós temos a reta que é a reta aqui nós temos a constante calculando-se a o coeficiente angular dessa reta que é o que vamos imaginar que eu parei aqui dois pontos então nós temos aqui dois pontos aqui um eixo do x e agora aqui um eixo do x então vocês podem perceber esses pontos quando a gente vê esse triângulo retângulo e aí a gente pode calcular o ângulo formado aqui nesse ângulo então nós temos aqui R1 e R2 então nós temos aqui esse essa avaliação aqui como sem delta ou seja a avaliação da concentração em função de um dado tempo então para cada T1 eu tenho uma concentração 1 para cada T2 eu tenho eu tenho uma eu tenho uma concentração diferente por isso que a concentração varia então nós temos justamente a variação da concentração no eixo do y e a variação de tempo no eixo do x quando eu divino um valor pelo outro eu calculo a tangente do ângulo que corresponde à constante cinética dessa equação e aí eu posso fazer uma extrapolação até o eixo do y e achar justamente a concentração inicial R0 dessa equação então o que significa dizer isso? Isso significa dizer que eu vou estar me aproximando da reta a um valor próximo de 0 e relacionar justamente a situação antes do reagente serem consumidos então por isso que a gente calcula a concentração inicial desses reagentes dessa maneira matematicamente falando qual é a situação na qual nós não quando nós não temos quando nós não temos a reação começada quer dizer quando o tempo for próximo ou igual a 0 então com a estaculação da reta até o eixo do y a gente sabe qual é o coeficiente linear dessa equação então o coeficiente angular nós obtemos a constante da reação e o coeficiente linear a gente obtém a situação inicial do reagente da questão quando nós temos uma ordem nós temos justamente a formação de uma equação diferencial de elevado a 1 e aí quando a gente faz a solução dessa equação a gente chega na expressão exponencial então quer dizer que se 9 e 0 nós temos uma queda linear quando nós temos 1 e 1 a queda exponencial e por que pode ser que uma queda justamente porque nós temos o valor negativo e o valor expoente então lembrando quando nós falamos exponencial de menos capê estamos falando do número de óleo elevado a menos capê o número é aqui o número de óleo 2 7 8 5 8 e assim por diante é como se fosse 1 ou base 10 então como é que a gente faz para fazer a linearização desse gráfico a gente aplica um logaritmo natural dos dois lados então mais uma vez o que é o alíneo de x é o log de x na base r ou seja é quando eu tenho um logaritmo cuja base é o número de óleo que eu tenho um logaritmo natural então se nós temos um gráfico se nós temos equação exponencial de queda o seu gráfico universo vai ser também uma reta também que vai ter um coeficiente linear perdão um coeficiente angular negativo e aí quando eu atroco o logaritmo em muitos lados eu tenho essa expressão L1 de R ou seja o número da concentração final é igual ao elemento da concentração inicial L1 de R0 menos Kt então o logaritmo natural da concentração diminui linearmente com o tempo qual é uma reação que isso ocorre é justamente a idose da cisplatina então o que é a cisplatina foi o primeiro fármaco utilizado para tratamento de câncer nas condições masculinas câncer de testigo e foi descoberto por acaso por um físico norte-americano então eu esqueci o nome agora do tabuco que fez como a cisplatina mas ele percebeu o seguinte ele tinha uns pedacinhos de platina que não dava a solução ele queria ver como é que os fungos e o microorganismo e os bactérias cresciam ao redor de uma flor de platina que não se aplicava uma diferente potencial que não se aplicava a energia elétrica dele aí ele percebeu que informava simulado não sei as bactérias ou os fungos como eu lembro agora eram mortos por conta da presença de composto que era relacionado que tinha a ver com os nutrientes de uma plaquinha de pedra como vocês já viram mas uma plaquinha de pedra é uma que você faz justamente coleta ou faz a colônia de bichinhos você coloca fungos você coloca bactérias você consegue determinar inclusive o número de indícios da colônia e tudo mais muito bem então normalmente quando você faz o crescimento de uma colônia de fungos ou de bactérias você tem o número nutricional você tem ali proteína você tem ali cura de solo normalmente concentração isotômica quer dizer a concentração em que as células não incham e nem nem ficam o lanceiro ali fica enxergado ou seja não fica seco mas também eles não ficam enxofados aí o que ele percebeu foi que formou suave ao redor do eletrodo justamente eletrodo platina é a substância que permite a mediação elétrica por ela ele percebeu que formou-se esse composto que é justamente a cisplatina e aí ele percebeu que a cisplatina de fato tinha um efeito muito interessante não somente por conta da morte celular mas também em contato com células cancerígenas que acabavam por anular o efeito metabólico o efeito metabólico de divisão então o que caracteriza o câncer metástase é justamente a sua capacidade monumental em se dividir então o que aconteceu a platina dentro da cisplatina por que não é cisplatina porque vocês estão vendo as amônias e os flores estão no mesmo plano então você tem amônias de um lado e o efeito de outro mas os dois estão no mesmo plano é cisplatina então a cisplatina vocês podem perceber é um metal de transição do bloco dele então você tem elétrons ali vazios aliás você tem amputais vazios da platina que eles se coordenavam com o DNA então o DNA como são como tem como tem bases nitrogenadas significa dizer que você tem muita parte elétrica disponível então como é que você conseguia parar o câncer de clônica aplicando concentrações pequenas da cisplatina o que aconteceu que havia remissão do câncer por que a platina acabou por destruir o núcleo da célula cancerosa e isso é interessante por que depois acabou se desenvolvendo outros medicamentos com eficácia muito maior baseado justamente no acidente no acidente elegante digamos assim muito bem então essa é a cisplatina e o que é que faz para nós a cisplatina em termos de cinética química eu não sei se vocês vão ter ainda ou já viram eu acho que ainda não tem química inorgânica mas vocês terão um conteúdo chamado química de coordenação vocês vão perceber o que eu chamo de labilidade do ligante que é ligante é tudo aquilo que está ligado ao metal que não seja metal também então nós temos o cloreto com a água então a água ela muda de lugar com o cloreto o que acontece que o cloreto sai do complexo e aí vocês podem perceber que essas platinas não tem carne porque a platina aqui está do tipo como dois mais é que o cloro tem menos um e menos um e a carga líquida é zero e é isso quando acontece a água entra no lugar do cloro o cloro sai e aí você tem a formação de um composto de um composto a cor ou seja você tem a água dentro da esfera de coordenação ou seja dentro da localização do estado do cloro junto com a platina e esse tipo de reação ou seja a água quebra na ligação do cloreto para expulsá-la é uma reação de ordem 1 ou seja depende depende da concentração dessas platinas então como é que a gente consegue observar como que a cinética dessa reação ocorre se a gente olha puramente a concentração versus o tempo a gente enxerga exatamente o que? a gente enxerga o gráfico exponencial lembrando a concentração final depende da concentração inicial menos exponencial de menos cada então quando nós temos uma equação exponencial significa dizer que nós temos justamente uma queda em que ela não tende a zero mas ela vai ficar no valor constante quando o tempo for muito grande então quando nós temos isso quando nós temos uma situação que uma situação em que a concentração versus o tempo diminui exponencialmente a gente pode fazer uma vinalização desse gráfico porque que a gente fica tão vidrado que é muito mais fácil você fazer uma regressão com o ponto de uma reta do que o ponto de uma curva então já que é muito mais fácil interpretar uma reta como uma curva na hora das vezes então a gente passa o logaritmo a gente observa que ln de r igual a ln de r zero esse exponencial ele cai porque fica o exponencial de r que é igual menos kt então quando a gente faz a aplicação do logaritmo nós estamos simplificando como a sinétrica da reação ocorre então ao invés de observarmos como a queda exponencial a gente enxerga como a queda linear então vamos analisar o que a gente consegue tirar desse gráfico nós vimos que a queda exponencial é por acertação que é exponencial e aqui quando a gente faz o gráfico linearizado então a gente chama de linearização então linearização quando a gente passa o trabalho de natural no gráfico exponencial ele já tem o coeficiente angular da reta é justamente quem a avaliação do logaritmo da concentração versus o tempo tem tem mais isso né delta delta t puxa delta t isso não então isso que nós temos o coeficiente angular é justamente quando nós calculamos a variação de y em relação a x então que é o nosso y vem da concentração que é o nosso x o tempo então a variação da concentração dividido pelo tempo me dá a constante cinética da reação enquanto que o ln de r0 me dá o coeficiente linear que é a concentração inicial da cinética da reação quando t for 0 ou seja quando eu zerar essa ou essa expressão ou essa expressão como será o valor de r0 então a gente consegue identificar a reação cinética 1 da ordem 1 dessa maneira nós temos também a ordem 2 de uma reação para simplicar que nós temos pelo menos dois agentes sem consumidos para simplificação do poder vamos considerar que são duas moléculas iguais vamos pegar as duas reagentes como sendo iguais considerar isso como r ao quadrado então o que acontece quando a gente resolve essa equação diferencial a gente faz a integrada dessa equação a gente chega nessa relação vocês podem perceber que diferentemente das outras expressões em que a cinética era negativa a coxão de cinética por exemplo tinha um valor negativo a gente observa que na ordem 2 a constante cinética ela é positiva então qual vai ser a relação de proporcionalidade aqui na ordem 2 o inverso da concentração medida da cinética é geralmente proporcional ao tempo de reação qual o tipo de reação que isso ocorre justamente na decomposição do iodeto de hidrogênio então ele é de hidrogênio no caso clássico dentro da cinética porque a gente consegue estudar todos os parâmetros de cinética química vocês veem no celular na fisicoquímica dele todos os parâmetros de cinética você consegue perceber muito claramente pelo iodeto de hidrogênio porque o mecanismo de reação ou seja a forma na qual as reações se processam elas são muito já são bem estabelecidas já é bem conhecido e era um modelo excelente para mostrar como isso acontece então o que é que nós temos em termos de gráfico apesar do gráfico também ser uma queda exponencial a gente observa que essa relação de exponencialidade pode sinalizar não fazendo uma operação de logaritmo mas aplicando simplesmente o inverso na concentração e aí quando nós temos o inverso da concentração nesse tempo nós temos aí uma relação linear então quando a gente calcula o coeficiente angular nesses pontos então aqui a variação de 1 sobre a concentração da substância e aqui a variação de tempo então a gente pode calcular a constante cinética da reação como se na variação do inverso da concentração dos reagentes foi calculado em cada tempo dividido pela variação de tempo entre cada ponto então o coeficiente angular é justamente aquele que eu falei para vocês esse torno positivo e quando nós fazemos a estacolação para o último nós temos aí o coeficiente linear ou seja o inverso da concentração inicial então esses são alguns exemplos de cinética de reações químicas que nós temos dentro da cinética tá bom até aqui dúvidas perguntas questionamentos eu não preciso gostar de falar por favor tenha vontade bom Alguma dúvida, se eu tiver aqui, não tem nada. Ou qualquer questão que vocês tiverem, vocês podem interromper. Uma aplicação interessante da cinética é justamente a sua claridade. Então, não somente no medicamento, mas nos produtos perecíveis como um todo. Então, a validade de um medicamento, independentemente do seu estado, ele é um resultado cinético, porque se eu tenho, vamos supor, um quilo de arroz e ele possui um tempo de validade, você quer dizer o quê? Que vai existir um período de um tempo e que vai estar apto a consumo. Passou desse período, ele está inapto a consumo. Então, ele fica brocado, ele fica com fundo, ficou fundado, você vê as pernilas dos fundos dentro do saco de arroz, ou você vê os insetos, como diria o Chaves, os insetos brocando os rios de arroz e assim por diante. Então, tudo isso significa perda de validade. Portanto, quando nós tratamos de validade, tudo isso precisa, inclusive, esse produto já está apto a consumo de um período tal até tal. Então, a validade depende, o tipo de validade vai depender de muitos experimentos de degradação do composto. Exatamente, gorgui na Ceará, gorgui no macarão, não só no macarão. Então, o que é que vocês vêm dizer de degradação do composto? Vocês vêm dizer que existem técnicas de laboratório que perguntam que a gente consiga destruir o composto para que a gente saiba como ele vai se degradar. Um exemplo disso é a chamada termogravimétrica. Então, o que é que faz uma técnica termogravimétrica? Ela aquece a substância, você tem lá o cardim, o cardim pode ser de porcelana ou de platim, você bota lá uma massa já calculada, e aí você vai monitorando como é que essa massa de substância varia em função de um aumento de temperatura. Então, você vai aumentar a temperatura linearmente, e aí você vai medindo a massa. E aí você percebe que a variação da massa fica positiva ou negativa, e aí você consegue determinar a cinética determinação, que nem nós vimos nos gráficos anteriores. A gente consegue verificar como a concentração se relaciona com o tempo. Normalmente, a reação que acontece pode ser de ordem 1 ou de ordem 2. E como não só o medicamento, mas qualquer produto que seja perecível, você consegue estudar qual é a sua validade. Então, a forma que você varia a massa em função do tempo permite você estudar a cinética da validade do seu produto. Então, como nós estamos tratando do tempo, ou seja, como que o tempo vai ser influenciado durante a decomposição térmica da substância, obviamente nós temos aí um efeito cinético, pois nós estamos tratando do tempo que a substância está sempre queimada. Então, não somente na termograviometria, nós podemos fazer um estudo sim das reações, mas também podemos utilizar outros tipos de técnicas instrumentais. A gente pode utilizar cromatografia, cromatografia de íons, cromatografia líquida, podemos utilizar concentração isotópica, no caso, carbone 14, podemos utilizar métodos eletroquímicos, podemos utilizar métodos ruros, métodos de titulação, dependendo da reação química, você pode determinar a cinética da reação por titulação, e assim por diante. Então, eu tenho uma olhada depois, obviamente isso aqui vai ficar disponível para vocês, dei uma olhada depois nessa, eu acho que está no TCC, com uma dissertação de mestrado, mostrando quais são, qual foi o método que essa pessoa utilizou, esse e-mail da Galear de Leite, que ela utilizou para estudar a validade de medicamentos. E eu fiquei, isso aqui é um estudo muito interessante, porque a gente consegue perceber aquelas coisas que a gente fazia ideia que poderia afetar uma validade, e aqui nós temos justamente isso. Quais são os fatores que acabam por influenciar a validade dos medicamentos, neste caso? Uma delas é justamente a umidade. Então, o teor de umidade, o local que vai ser estocado, vai ser estocado o medicamento, ele influencia diretamente na qualidade do produto. Portanto, se você tem um problema de umidade no seu medicamento, você pode ter um problema sério de validade, de ser encurtado, até mesmo se identificar o medicamento, ou seja, ficar absolutamente inútil. O outro exemplo é a temperatura. Por obra, você não pode deixar, você não pode deixar a... Pois é, tem gente que deixa o tempo banho, pois é. Isso aí também é questionável isso, justamente porque você não está condicionando corretamente o medicamento. E, como comitante a umidade, nós temos também a temperatura. A temperatura do medicamento, a temperatura de estoque do medicamento, também afeta a validade desse produto. Então, altas temperaturas ou baixas temperaturas podem causar a perda da validade desses medicamentos. Também radiação luminosa, ou seja, a depender do comprimento de onda que está sendo utilizado, você pode ter uma degradação fotoquímica. Então, se for uma lâmpada, se você tiver, por exemplo, uma lâmpada de UV, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, que é emitida em uma parte de UV, você pode degradar a substância. Ou, se você tiver na região do visível, não é uma região de alta energia, você também pode degradar, se for uma substância fotoquímica. Então, nós temos essas situações. Outra coisa também é justamente o problema de absorção, ou seja, quando os gases entram em contato com o solo, ele fica retido. Então, você também tem um problema de reação química causada pelos gases que estão na atmosfera junto com o medicamento. o processo da fabricação do medicamento em si também é uma coisa importante. A gente olha sempre o medicamento já no seu estado acabado. A gente vê, como dizia minha avó, a pílula, então você vê a pílula do bichinho ali, o bichinho compactado. Mas, depois que você tiver curiosidade, de uma olhada na bula do remédio, e observe lá algumas coisas interessantes. Então, você começa a perceber que o medicamento não é só o princípio ativo, você pega lá uma pílula de Tilenol, não é somente o paracetamol que está ali, mas você tem amido, você tem álcool de ferro, você tem ADTA, você tem ósseo silício, você tem talco, você tem açúcar, então você tem a quantidade de substâncias ali que quando são compactadas, elas dão o produto final. Então, toda coisa relativa à apresentação de medicamento, ou seja, da forma que é vendida, como pílula, dragia, xarope, cumada, adesivo, como é o caso do salão, você tem que ter salão, isso que é adesivo. Então, a forma de apresentação do composto pressupõe o processo de fabricação anterior. Então, a forma que você faz o beneficiamento desse material também influencia na qualidade, seja para mais, seja para menos. E também, o mais importante de todos, eu acredito na minha opinião, é justamente o material da embalagem. Você pode, você acaba altamente parrumento no laboratório, você controla a umidade, a temperatura, você não deixa a radiação luminosa afetar no seu composto, você tem um controle muito intenso sobre a produção em termos de gases atmosféricos, então, você tem um filtro de gases em que o ar que entra lá dentro é um ar puro, ele não possui gases como CO2, como vapor de água, você consegue ter um bom controle pela fabricação, porém, você utiliza a embalagem rada. O que acontece? Pode acontecer um problema de incompatibilidade química do medicamento com a embalagem. O que é que significa dizer? Vai entrar, vai entrar em contato, imagina, imagina as películas de alumínio, na maioria dos conteúdos que nós temos, imagina que o controle tudo, mas só que o bicho é reativo a metal, reativo a alumínio. Então, o que acontece? Você guarda o bichinho dentro do recipiente com alumínio, você percebe ali o bicho de negosmente, aí você percebe que está tendo reação química do medicamento, não necessariamente do medicamento em si, do princípio ativo, ou do IFE, o famoso IFE, que é o insumo farmacêutico ativo, mas pode ser também que os recipientes possam estar reagindo com o metal, e aí o que aconteceu? Você perdeu o sistema de calma. Então, para vocês perceberem, é interessante que a gente fale disso, porque é importante que a gente tenha noção dessas coisas, primeiro, que o conceito do futuro será um profissional da equipe, e a depender de onde vocês queiram estar localizados, isso aqui pode ser uma coisa decisiva, não somente na parte da pesquisa em si, mas no processo, caso vocês queiram para a indústria, o processo industrial também é importante. Então, da próxima vez que vocês observarem ou lerem uma dúvida de medicamento, pense bastante nisso, que existe aí uma química violenta por trás, não somente a parte farmacológica, possivelmente o processo industrial em si, mas você tem justamente a aplicação da tecnologia empregada por uma indústria para que a gente consiga estar como se fosse como diziam lá no Ceará, ao vivo, esse buraco. Então, eu acredito que depois de hoje vocês vão ter uma visão diferente da composição química da substância, que existe um motivo para ter tudo aquilo no medicamento, não só no medicamento. em relação à validade para o que a gente diz. A cinética de reação química depende da ordem da reação, principalmente dentro da velocidade. Então, como é que a gente percebe, como é que a gente faz o cálculo da velocidade da cinética de reação, da validade da reação química? A gente pode estudar o efeito da cinética em relação a essa ordem e a velocidade versus tempo vai dizer qual o tipo de cinética dessa reação, ordem 1, ordem 0, ordem 1 e ordem 2. Então, tem as equações já estabelecidas, então, mais uma vez, são coisas que vocês verão lá na Fissotimica B com os detalhes. e, então, qual vai ser o parâmetro que a gente utiliza para determinar a validade de um medicamento ou de um produto parecido? A gente utiliza o que nós chamamos de tempo de meia-vida. Então, o que é o tempo de meia-vida? Nada mais é do que o tempo necessário para que a concentração de substância inicialmente seja a concentração inicial de substância caia pela metade. Ou seja, matematicamente falando, a concentração final R é igual à concentração inicial R0 e o gírio por 2. Então, quando nós temos uma concentração caída pela metade, o tempo necessário para que isso ocorra é o que chamamos de tempo de meia-vida. Nós temos várias equações de tempos de meia-vida para cada cinética e a gente vai observar como faz isso agora. Então, quando a gente já sabe que em termos de ordem zero nós temos uma equação linear que é igual a R0 e o gírio e se eu sei que as concentrações podem cair a metade em função do tempo, esse tempo é quem? É justamente o tempo de meia-vida. Quando a gente substitui essa expressão dentro da equação cinética, a gente chega ao tempo de meia-vida de CO igual a dividido por 2K para se dizer que uma hora que uma cinética derrota em 1 eu posso saber em quanto em tempo a concentração cai pela metade dividindo encontrando a constante cinética da reação multiplicando por 2 e dividindo esse valor pela concentração inicial da substituição então como eu ia dizendo o tempo de meia-vida ele é utilizado justamente para fazer o cálculo de verdade então qual vai ser qual vai ser a unidade que teremos no tempo de meia-vida será o tempo que foi calculado para a semestre pode ser segundos horas, dias e assim por diante quando nós temos uma ordem 0 o tempo de meia-vida é justamente dada por essa expressão quando nós temos uma ordem 1 a gente obtém uma ordem um tempo de meia-vida diferente a gente percebe a substituição dentro da expressão da velocidade da cinética de ordem 1 a gente chega nesse valor aqui o tempo de meia-vida igual a 0 693 dividido pela constância cinética da reação então qual é a coisa interessante que o tempo de meia-vida em uma cinética de ordem 1 independe da concentração inicial dos reagentes portanto isso é inclusive uma característica da cinética de ordem 1 ela se decompõe naturalmente então nós vimos o exemplo deixa eu pegar aqui de um outro exemplo da cinética de ordem 1 então o caso da hidrólise da cisplatina né então quem vai dentro da cisplatina quem irá fazer a cinética de ordem 1 é justamente a cisplatina porque ela sozinha vai permitir que o cloreto saia e a água entre o tempo do seu para o seu para o seu para a sua esféz de coordenação certo pergunta boa do Reines e para os produtos com a realidade indeterminada na verdade meu jovem não é que seja ordem indeterminada né assim quer dizer que existe aí um tempo de meia vida infinito né então quer dizer que o produto ele estava a tal ponto que independentemente das condições ambientais controladas obviamente ele vai estar inerte então pequenas variações de concentração pequenas variações de temperatura pequenas variações de umidade então não é que a validade seja indeterminada é que para o nosso uso comum nosso uso diário nosso uso pessoal aquele composto aquele produto ele tem uma validade indeterminada né por exemplo é pronto os potinhos de tapaué ou como diz a minha mãe os tapaué os tapaué que a gente ama de paixão aquilo lá tem uma validade indeterminada mas pega uma faca aquela faca de cortar pão rasga assim no meio parte em dois e vê assim tem uma validade ali né então a validade que nós queremos dizer aqui é em termos de validade de inércio né então eu falei que o tapaué esse foi exemplo de treino para que vocês entendam que não é exatamente assim né uma coisa nerd né uma coisa jamais jamais o plástico da tapaué se degrade não né quando eu era criança lá em 1900 e 500 era muito comum os computadores né esses computadores desse top grandão assim eles eram de cor bege né então o que acontecia é pela radiação UV natural do solo esse plástico bege começava a ficar amarelado então o cavadinho é muito superficial daquele plástico bege dos computadores antigos e os caracterizam como assim é justamente a reação da luz UV sobre o plástico né você tem uma quebra superficial das moléculas do polímero né então ainda que seja um plástico ainda que seja um plástico ainda sim nós temos uma validade né então meus jovens né então o lance da validade é sempre dizer que dentro do nosso uso cotidiano do nosso uso pessoal ele vai ser ele vai ter uma validade determinada então se não der nenhum problema físico eu brinquei com a história do ou se você por exemplo já aconteceu muitas vezes comigo eu esqueço o fogão ligado eu coloco né pode ter plástico em cima do fogo o bicho derrego todo então fora essas condições extremas o uso comum o uso que lhe é projetado ele tem uma validade determinada certo então continuando então nós temos a validade da aliás o tempo de meia-vida dado como na ordem zero dessa forma a ordem independe da concentração inicial e já para a ordem dois nós temos essa relação a gente substitui a expressão de concentração final é igual a inicial e a gente tem essa relação para determinar o tempo de meia-vida na cinética de ordem dois e aí o que acontece quando a gente enxerga as unidades quando a gente mistura as unidades ou a gente faz uma análise dimensional do tempo de meia-vida a gente chega sempre no mesmo lugar olha só quando nós temos o tempo de meia-vida nós temos a concentração de ordem na ordem zero na ordem zero nós temos o que? nós temos o R0 de 1 por dois carros então qual será a unidade que vai sobrar no final tempo para a ordem um eu vou ver aqui um negócio escutou minha birabada na verdade a gente dá uma dessas coisas o tempo todo o tempo sempre falta sempre deslizamento então é só todas as vezes em que nós tivermos a cinética de reação ela sempre será dada no lugar de tempo divertido então quando a gente faz a análise dimensional da ordem zero chega que a quantidade do tempo de minha vida tempo para a ordem um tempo também então está aqui a ordem zero ordem um e para a ordem dois adivinha tempo também então sempre as unidades de tempo de meia vida a gente pode estar aqui sem meu redundante mas é importante que a gente tenha consciência disso porque de regra a gente acaba se perdendo então a gente vai estudar a cinética porque a gente não sabe exatamente quais são as quantidades que são utilizadas na expressão então só para a gente ter certeza na dúvida a dúvida favorece o réu então a gente pode fazer essa nada é simplesmente para desligar de consciência então as unidades que nós temos a constante e também a concentração elas são parentes com o feio a meio vamos para o exemplo um certo xarope antitocígeno ou seja que combate a tosse possui normalmente 100mg de qualidade de oxodemazina por litro isso aqui era de um medicamento chamado espérico antes de mais já com esse troço milhão atrás tiriqueda eu tinha sempre tinha alergia então tinha ataque de alergia severa então nós temos a concentração do qualidade de oxodemazina como sendo 100g por litro ou seja 0,9g por litro experimentos de termografinetria mostraram que a cinética de agradação térmica é de ordem ou seja eu estudei a agradação como que a temperatura influencia na estroquímica dessa molécula e eu cheguei na ordem e aí o operador ele calculou também a cinética da reação na constante de reação que é igual a 2 vezes 10 a 4 ou 0,0002 segundo a menos segundo a segundo a nós temos esse valor da constante de vacina calcule o tempo de meia vida e a validade do medicamento então considere a máxima molecular de qualidade de oxodemazina igual a 3 então a primeira coisa que a gente faz se é uma cinética de óculos a gente já sabe o calcular direto qual é o tempo de meia vida que é o que 0,693 dividido por então nós já temos a constante cinética dada em segunda menos 1 e eu tenho que eu tenho de meia vida se dizer 3,465 vezes 10 a 3 segundos ou seja a cada 3,5 aproximadamente vezes 10 a 3 segundos a oxodemazina diminui metade da sua quantidade inicial então vamos aqui fazer uma conversão de unidades e como a validade diz respeito a presença do precipitativo do medicamento basta que a gente saiba a cinética da reação e a concentração inicial do precipitativo a gente já sabe que a gente já sabe também qual é a concentração de gramas por litro então eu acho que a gente converta agora para o mal por litro e é que eu faço converto a converto de gramas para grama converto gramas para mol eu chego nessa concentração 2,73 vezes 10 menos 4 mol por litro então a gente pode definir a validade de medicamento na farmacopéia brasileira então que é uma farmacopéia ela mais é do que enciclopédia farmacêutica não sei se é do tempo de vocês mas na minha época a gente tinha acesso a informação via enciclopédia você tinha a parça enciclopédia lá russa então eram tomos e tomos e tomos de livro você tinha pelo menos uns 15 a 16 volume que o conhecimento ia de A a Z então você tinha lá um montor de informações de A até Z interessante falar assim um breve parêntese que a enciclopédia surgiu justamente depois da revolução francesa vocês devem lembrar das nossas aulas fundamental que nós falamos da padronização das unidades de medida também na revolução francesa então existiam os enciclopedistas que eram pessoas que se dedicavam a formação das enciclopédia para se automatizar conhecimento então um enciclopedista famoso era o D'Alembert que ele era engenheiro matemático então lembre lá das matrizes no interagência do D'Alembert era o mesmo enciclopedista então como uma pessoa com grande inteligência ela conhece que era o Voltaire então a farmacopéia brasileira significa dizer o que? significa a junção dos conhecimentos farmacológicos brasileiros num dado conjunto de volumes então a validade do medicamento segundo a farmacopéia brasileira define-se como o período na qual o produto poderá ser utilizado sem a perda de eficiência farmacológica então aqui é o que eu falei para vocês eu é que se eu quis dizer isso na prática eu posso consumir o remédio até tal dia que ele vai estar apto para consumo quer dizer que ele vai estar completamente pleno das suas potencialidades médicas ou seja eu vou tomar o breguês e não vou passar mal eu vou ficar curado então vamos supor que o medicamento perde efeito quando 25% do cipativo esteja presente então o que acontece quando nós temos uma perdida de 5% do valor iniciado isso vai dizer o que? nós temos concentração de 6,83 e esse 10 é menos 5 não por 1 porque eu estou fazendo isso porque eu quero aqui fazer relação da validade do produto em relação a quantidade é uma quantidade final então a partir daqui a gente consegue calcular a validade do medicamento então como a cinética é de ordem então a gente consegue calcular o tempo necessário para que isso ocorra então quando eu já consegui calcular tudo no final das contas eu tenho que o tempo em que isso acontece ao mesmo tempo ou seja quanto tempo leva para ser degradado o medicamento são 19 dias então como é que eu sei disso se se a cada aproximadamente de 3.500 segundos eu tenho uma queda do eu tenho a diminuição pela metade do produto então eu posso saber uma dada concentração de 25% e posso determinar o tempo que isso acorda e aí aplicando a equação cinética de ordem eu chego na maioridade de 19 dias é claro que isso diz respeito ao precipitativo da substância somente quer dizer nós estamos falando somente nós estamos falando somente da molécula de óxido e amazina vocês podem perceber nós temos aqui alguns detalhes que eu fico composto como ele ser o saldo não é que vai ser disso porque nós temos aqui um cloreto e nós temos aqui um saldo de amônio terciário então quer dizer o grupo amônio que está ligado a esse outro grupo aqui olha esse grupo todinho que é justamente o grupo que faz parte que é o grupo chamado farmacofórico ou seja o grupo que vai permitir a atividade farmacológica no nosso organismo vai estar na forma de sal porque se nós temos o cloreto de um lado nós temos um contraírio que vai contrabalancear a carga que é justamente quem? justamente o iamon secundário secundário porque nós temos perdão terciário porque nós temos três grupos diferentes sem considerar o hidrogênio nós temos três grupos ligados a atividade dois grupos subjetivos e um grupo que faz o que de fato faz o efeito farmacológico dentro do nosso organismo então normalmente a gente pode achar isso como um cloridrato então o que é o tal cloridrato de oxonemazina? o cloridrato é justamente um farmacêutico para cloridrato então os cloridratos da vida que a gente costuma tomar quando está doente mas não é zero que um pouquinho de cloro de cloridrato para contrabalancear a carga e se formar do sal isso é muito comum tentar aqui encolgando porque normalmente você faz isso para fazer a recuperação do quilo final e normalmente isso não faz um problema algum então a gente acaba em boa parte dos medicamentos a gente ingere fora de sal então nós estamos falando da cinética dessa reação da molécula pura ou seja da molécula em si com a adição desses clientes além de você proteger o medicamento o agente farmacológico provavelmente indico você também permite uma extensão da validade então quer dizer que você pode estudar a validade para além desses 19 dias para colocar por exemplo um mês dois meses três meses e assim por diante portanto essa é uma das aplicações mais interessantes que eu já vi de cinética eu acho que vai ser interessante também mostrar para vocês certo muito bem até aqui dúvidas perguntas questionamentos uma coisa que eu sei de falar que eu não coloquei na aula de hoje foi simplesmente o decaimento radioativo então o decaimento radioativo também ele é de ordem e com o tempo de meia-vida exatamente utilizando esse mesmo raciocínio a gente consegue determinar por exemplo o tempo geológico é uma substância então vocês já viram mas sempre tem expedições que vão para os polos e coletam eles coletam ali uma quantidade bem grande de gelo porque o gelo lembra lá da nossa aula de fundamental o gelo uma das formas do gelo tem um formato hexagonal isso forma um polos dentro do cristal do gelo que tem ar ali dentro e esse ar possui dióxido de carbono então como eles já sabem qual a proporção isotópica de carbono dentro do CO2 eles conseguem fazer medidas eles conseguem fazer um de gelo controlado consegue captar esse CO2 que está aprisionado dentro do gelo e aí o que é que nós temos justamente o carbono radioativo você tem o tempo de meia-vida do carbono 14 que já é bem definido acho que é 4200 anos e você consegue determinar qual é a região qual é o período geológico daquele bloco de gelo você sabe se é menos óbvio se é querido grande enfim lembrar do álcool de termos mas utilizando o mesmo isso no raciocínio dá para enxergar a essa conclusão então você consegue fazer a datação geológica para essa datação geológica utilizando os princípios da cinética química e até aqui tudo bem dúvidas tudo certinho tudo tranquilo tudo bem meus jovens então é então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje em relação a parte da cinética química da próxima aula nós vamos aí ver mais detalhes sobre o equilíbrio nós vamos começar a falar sobre equilíbrio básico nós vamos falar mais detalhadamente sobre esforço de campão titulações e uma abordagem mais quantitativa sobre o equilíbrio básico básico então todas essas coisas para que a gente possa ter mais fundamentos para tratar sobre o equilíbrio básico básico também nós vamos ter outros equilíbrios que nós vamos ver nas próximas semanas que é o equilíbrio de compatização de precipitação de óxido e redução nós vamos ver tudo nós vamos ver tudo isso que está relacionado com esse óxido certo? Então meus jovens era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje vou aqui interromper a gravação que é o equilíbrio